E aí pessoal, essa é a nossa última semana pesada, então vamos fazer valê-la E hoje é sábado, então a academia fecha-se, então vou ter que filmar correndo lá e treinar rápido Vambora! E aí Já dá pra sentir meu coração galopando Vamos pro próximo Infelizmente, os aparelhos de posterior estão todos em manutenção, então vamos ter que improvisar Vamos fazer um stiff então, mas não vamos fazer resumo de peso não, porque pode ser o único Então vamos fazer de 12 a 15 repetições 3 séries Mas se você tiver um aparelho aí na sua academia à disposição, por favor faça o que a gente normalmente faria, mas é o que dá pra fazer aqui, então vamos lá Como já expliquei, estou fazendo stiff, mas por causa de força maior Você pode fazer o que estava programado, cadeira flexora Veja a ficha do treino no final do vídeo, que lá está o plano original para esse dia E aí E aí Acho que tá na hora de começar a usar cinto, porque as calças estão caindo Frequentemente Eu pensei que fica meio incerto do peso que utilizar, então eu simplesmente vou tacando mais do que achar que tá bom Na aeróbica, que passa chuva, que passa sol Vamos lá Eu sempre cozinho em grandes quantidades, pra não ter tanto trabalho, no final das contas Todo esse sprayzinho aqui, recomendo Assim você cozinha com o mínimo de gordura possível E aí você consegue depois comprar suas gorduras melhores E aí E aí E aí E aí E aí E aí